Olá pessoal, fala, fala galera que acompanha o canal Silveira CX Pessoal, hoje trago pra você aqui mais um videozinho rápido, tá bom? Pra falar da promoção aí do Mercado Pago, né? Uma promoção aí no cartão de crédito do Mercado Pago Pra quem comprar online, galera, é isso mesmo Vou tá te explicando os detalhes agora, galera Mas primeiramente, eu já quero pedir que você venha se inscrever no canal, né? Ativar as notificações e deixar o like nesse vídeo aí pra fortalecer, tá bom pessoal? Tanto você que já tem seu cartão de crédito aí, Mercado Pago E você também, que tá aí na espera, não aguardo, ok? Já aproveita aí pra deixar o like e se inscrever aqui no canal Bom galera, sem mais enrolação, vem comigo aí pra esse vídeo Bom galera, eu fui abrir aqui hoje o aplicativo do Mercado Pago, né? E chegou aqui pra mim uma mensagem dizendo o seguinte Cadastre seu cartão e concorra a prêmios a partir do dia 8 de julho De 2021, uma promoção aí que o Mercado Pago está lançando, né? Aqui abaixo ele fala o seguinte A partir do dia 8 de julho, a cada compra online acima de 5 reais Você receberá uma chance para ganhar prêmios de até 500 reais Cadastre-se já no programa Vai Divisa E não perca a oportunidade de participar desde o primeiro dia Olha aí pessoal, bacana, né? Aí ele fala aqui abaixo Mas fique tranquilo, no dia 8 de julho você receberá mais detalhes Dessa promoção exclusiva do Mercado Pago, né? Então pessoal, o que é bem interessante essa promoção, né? É porque você vai ganhar esse benefício aí, né? Você vai concorrer a 500 reais, né? Com a compra aí mínima de 5 reais, ok? E eu achei muito interessante, pessoal Por conta do valor, né? A partir de 5 reais, né? Você já passa a concorrer 500 reais, né? Muito bacana, viu? Eu particularmente, pessoal Vou estar aqui me cadastrando, tá? Aí você já vê o passo a passo De como é feito esse cadastro, ok? Comente aqui abaixo também Se você recebeu aí Essa mensagem aí no seu aplicativo, tá bom? Então, para se cadastrar, você vem aqui, ó Cadastrar-se já Aí aqui, pessoal Vai abrir o site do Visa, né? VaiDeVisa.Visa.com.br Participe da campanha VaiDeVisa em detalhes especiais Para concorrer a milhas de cashbacks E outros pré-pagos de até mil reais Aí tem aqui, ó Quero participar, né? Você vai dar um toque A página será carregada A próxima página vai pedir para você Entrar com a sua conta, né? VaiDeVisa E depois colocar a senha, né? Nesse caso, ainda não tenho, tá? Vou estar cadastrando aqui Você vem aqui abaixo, ó Em criar sua conta Aqui, pessoal Você vai estar colocando o seu nome O seu sobrenome CPF O número do celular O e-mail E uma senha aí, né? Para você estar acessando Essa função Em seguida, você vai aceitar E receber ofertas, né? E novidades do Visa E aí você vem em continuar Bom, pessoal Após clicar em próximo Vai abrir para você aqui, né? Essa página aqui do site E aí Visa E aqui ele fala o seguinte Canais Seus cartões Visa Para ter acesso a descontos Sorteios E ações de cashback Apoio a causas sociais E muito mais Para a sua segurança Nunca solicitamos seus dados bancários Código segurança CVV Aquele que vem atrás Ou a senha do seu cartão Visa Aqui abaixo ele fala, né? Insira os 16 dígitos do seu cartão Visa E aqui você vai adicionar Bom, galera Logo em seguida aí Após adicionar o número do seu cartão Você vai vir em adicionar Em seguida o sistema irá cadastrar Aí, pessoal Você vai confirmar Se está certo o final do cartão, tá? E depois você vai vir em continuar Novamente vai carregar o sistema E aqui ele fala Sua conta foi criada com sucesso Enviamos um e-mail de ativação Para a página em seu cadastro Caso não consiga encontrá-lo Na caixa de entrada Também sua caixa de spam Se precisar Ou seja, você pode ir na caixa de spam Para ver aí O e-mail que eles mandaram Ok? E bom, pessoal Basicamente isso O cadastro já está realizado E agora as suas compras online A partir de R$5,00 Você já vai estar concorrendo A R$500,00 aí, né? De sorteio do Mercado Pago, né, galera? Bom demais Bom, pessoal Vou ficando por aqui Com esse vídeo, tá bom? Bom, pessoal Vou ficando por aqui, tá bom? Quando surgir mais detalhes aí Dessa promoção, né? Quando chegar mais novidades Vou estar fazendo novamente aqui o vídeo E postando no canal, tá? Para explicar para você aí Mais detalhes, né? Te ensinar Como ganhar benefícios aí Através do seu cartão Visa Do Mercado Pago, né? Eu tenho certeza Que está bom demais, viu, galera? Então já deixa o like nesse vídeo E se inscreva no canal, tá bom? E a gente se vê No próximo vídeo Valeu! E aí